E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Kingdom Hearts 3-5-8-over-2. A gente tá fazendo aqui os challenges. Eu vou prosseguir aqui com os challenges de Agrava. Vamos aqui para a missão 32. Tchau, tchau. 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 Ai, vai ver o que dá essa caixa. Ai, vai ver o que dá essa caixa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Não, não tem uma foto aqui. Tchau. 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 Valeu por ter assistido e até a próxima.